Mais de 600 audiências devem acontecer em Minas Gerais durante a Semana de Conciliação Nacional Trabalhista, que começou hoje. A oitava edição do projeto é feita em parceria com os Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas, o SEJUSCIS. Para participar, basta buscar a vara do trabalho onde acontece a tramitação da ação trabalhista ou entrar em contato direto com o SEJUSCIS. As audiências acontecem tanto presenciais quanto online. Vale lembrar que as partes podem pedir a conciliação em qualquer período do ano e não apenas na Semana Nacional, além de poder pedir a conciliação do conflito em qualquer fase do processo, independentemente se for trabalhador ou empregador. Entre as principais ações trabalhistas aqui no Estado, a presidente do TRT, Denise Alves Horta, destaca pedidos de verbas recisórias e danos morais. Normalmente, pede-se o pagamento das verbas recisórias, indenização por dano moral e indenizações de benefícios como plano de saúde. Muitas vezes o empregado é dispensado e há o corte do plano de saúde no momento em que não poderia haver. A convenção coletiva estabelece o direito à permanência do benefício da saúde. Então, essas hipóteses são muito corriqueiras aqui na Justiça. Ainda é muito latente no imaginário coletivo que causa trabalhista para o trabalhador é causa ganha, mas nem sempre é assim. Não, nem sempre é assim. Ao contrário. Depende de prova. Isso é um problema que acontece especialmente para o empregado. Nem sempre ele consegue as testemunhas que possam efetivamente transmitir ao juiz o direito que ele pretende. E o empregador tem mais aptidão para a prova. Então, o empregado ele é sempre o mais prejudicado nesse contexto de apresentação de provas em juízo. A prova digital tem sido usada pela Justiça em muitos processos trabalhistas. A geolocalização armazenada na conta do Google tem servido de base em muitos tribunais. Contudo, ela não deve ser usada de forma indiscriminada por ferir o direito à privacidade das pessoas e de terceiros. A decisão, portanto, fica a cargo do juiz, conforme explica o primeiro vice-presidente do TRT da terceira região, Sebastião de Oliveira. O juiz escolheu prova testemunhal e permanece em dúvida. Nessa situação, em algumas ocasiões, ele tem autorizado essa prova da geolocalização. Tem que ser do horário alegado, limitando ao interesse, até porque pode ferir o direito de terceiros, né? Então, é uma prova que está chegando, tende a avançar, mas tem que ser utilizada com certo critério. Repórter Clárez Aguimarães.